Aqui estou, e mais um dia, sobrará do Vigia, é, 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 mas o Vigia sou eu então, essa música é minha, ó, e aqui estou, mais um dia, é a música que os animatronics cantam pra mim, quer ver? Aqui estou, mais um dia, sobrará do Vigia, tá vendo? Ai, ai, eu tenho uma música só minha, ai, é muito bom ter uma música só minha, ai, o que eu tô falando, meu Deus do céu, velho, eu tenho que ir logo pra minha, pro meu trabalho e parar de pensar nessas músicas, né, não, é, então, aqui estou, mas, não, ai, meu Deus, agora eu não vou conseguir, eu não vou conseguir tirar essa música da minha cabeça, cara, tá, 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 você não vai pensar nisso, Eric, você não vai pensar nisso, Speed, você não vai, calma, ai, deixa eu olhar o desenho novo, lara, dixie, ah, que desenho é esse? Ah, tá, é Happy Frog Tem o... Ripo, tem o Pig Pet Todos eles estão com cara de sono Parece É, o Ripo, ele parece um bobão mesmo Como sempre É, olha o desenho bonito Eu gostei Representa muito o Pig Pet Olha o Pig Pet, olha o cara de sono Cara de bobão O Pig Pet tem cara disso Certeza, tá Então deixa eu ir pra minha salinha E... Tchalalá Lalalalá Ah, ah, ah O que é isso? Uma carta? Na minha sala? Como assim? Tem uma carta Caída no meu chão Pera aí, deixa eu ler Da Chica Para Vigia Vigia Você ainda é meu amor Que, 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 que eu tô lendo? Ah E eu ainda estou apaixonada por você Que De Da Da Chica Como assim? Quem é Chica? Pig Pet Não, não Seu pai Claro que sou eu Ah Tá Entendi O que que você tá fazendo aqui? Ah, sei lá Eu vi você falar alguma coisa Eu fui ouvir o que é que era Aparentemente Você encontrou uma carta ali Eu? Carta? Não tem nenhuma carta aqui não E o que é isso que aparece na sua mão? Você tá escondendo a Vigia Eu, 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 eu não tô escondendo nada de você É que, é que assim É, deixa eu explicar Eu cheguei aqui Agorinha aqui na minha sala Aí Eu recebi uma carta De algum animatronic Uma carta de amor, então Digamos que seja isso É, claro que é Eu acabei de ouvir você falar algumas coisas Tipo, eu ainda te amo Mas eu achei que é a Chica E era da Chica Quem é a Chica? Você não sabe quem é a Chica? A Chica é um dos toys animatronics que tá lá Peraí, tá falando aqueles brinquedos lá atrás? É, os toys animatronics Ela é aquele amarelo O que foi? Se ela escreveu isso Quer dizer que ela tá ativada É, eu acho que sim Por quê? Se ela tá ativada Eu vou acabar com a raça dela Não, não, não Pigpet, Pigpet, Pigpet Volta aqui Não, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma aí, calma aí O que é? O que é? Você não vai atrás dela Calma Por quê? Porque eu preciso perguntar Por que ela escreveu essa carta É, é, é É, porque ela gosta de você, né Burrão Agora que já sabe Não, Pigpet, Pigpet Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Você não pode atacar ela agora Por que não? Por quê? Porque, porque 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 você tá apaixonado por ela, né? Tá certo? Eu vou acabar com ela Não vai ter mais apaixonado Eu não tô apaixonado com ela, não Eu não tenho nada por ela Aquela animatronic Eu não tenho nada por Nenhum animatronic, não Oxe Então eu vou acabar com ela Não, não Mas mesmo assim Você não pode ir lá Por quê? É, porque Se, se você For acabar com ela É capaz dela Só ela tá Tá acordada Tá ligado? E os outros Dois animatronics O Toy Boni E o Toy Fred Ainda devem estar Desativados E se só ela tiver ativada E você Acabar Acabando com ela Digamos que você Vai ficar conhecido Como o cara Que tem medo De lidar com todos os Toy animatronicos Ao mesmo tempo Você tem que mostrar Para todos os animatronicos Que você é forte Para acabar com os Três ao mesmo tempo Não Um de cada vez Ativar um Acaba Ativar outro Acaba Isso pra mim Isso não é coisa De quem tem coragem não Essa gente Fica imitando De falar qualquer coisa Eu tô quase De ligar Para essas coisas Não, não Você tem que Ficar esperto Senão você vai Virar uma piada De todos os animatronics De todas as pizzarias Já existem Piada eu? Piada eu? O cara virou um puné Que tá ali Com medo de se ligar Para eu não acabar Com a raça dele Já pensou? Você Ir para uma nova pizzaria E você ser conhecido Como Pig Pet O medroso Que não tem coragem De enfrentar os Toy animatronics Todos juntos Isso não é Escreveria Nessa parede Daqui Não sei Porque é apelido Aí É Toy Não, não Mas Já que você Tá com medinho De que eu faço Estrago Nesses animatronics Só por questão De ligar Eu vou fazer o seguinte Vou esperar eles acordarem E vou mostrar pra você Que eu consigo Fazer uma coisa dessa Sério? Então Você vai esperar mesmo Né? É Eu vou esperar Vai que você Tenta de Dar umas beijocas Aí Né? Deixa Eu Credo Não Não Fala isso Não Fala isso Não Fala isso Você tá apaixonado Eu não tô não Ela é uma animatronic Você acha que Estaria ligando Pra um animatronic Feito de lata Como você E os outros Usados animatronics Sai fora Ela é feita de plástico Então sim Acho que você Ficaria com ela Ai Para de inventar Ai para de inventar Mas Ó Não me interessa Pelo menos O importante É que você Resolveu não atacar Eles agora Porque Você vai ficar Muito conhecido Se você atacar Depois que todos Eles Despertarem Eu fico impressionado Que nenhum dos outros Inventa de dizer Essas coisas Eu acho que você Tá inventando história Pra eu não atacar Ninguém Porque você Tem medo De alguma coisa Não 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 Talvez seja Porque só eu Sou o seu amigo De verdade Só eu Conto a verdade Pra você Eu só tenho coragem Eu Tenho certeza Eu Você Claro que eu sou Sua amiga Você vem aqui Conversar comigo Todo santo dia Não Eu quero ver Se você vacila Alguma hora Pra eu só Aproveitar E atacar você Aham Você não perde tempo Eu entro na minha sala Você já chega Vigio Eu sou seu amigão Bora conversar Isso Você acha que eu sou Que nem seus amigos Amiguinhos otários Lá da outra pizzaria Aqui não é coisa Assim não Não Mas aquela raposa Afogada lá É Você Você Parece Se parar pra pensar Você é igualzinho O Foxy Eu não estou Maleiro É Fala que vai me bater Fala que vai me acabar Comigo Sei lá o que Mas quando eu saio Da minha sala Você vira meu amigo É A diferença é que eu consegui Te prender Não foi o animal Me conseguiu me prender Aonde? No barco Esqueceu? Eu estou aqui por quê? Por causa que eu consegui fugir É porque é sem graça Aham Foi por... O que é que eu te lembro? Fazer isso só uma vez Que eu aprovado Tudo que eu consigo fazer Mas O que é que eu te lembro? O porquê eu consegui sair? Foi porque O Golden Fred Chegou pra me resgatar Aí eu acho que Se eu não me engano Deu um tapa Você não consegue fazer nada É isso que eu estou entendendo Fingir é fraco Não consegue fazer nada Sozinho Precisa de ajuda Dos outros Tudo mais Eu sou fraco mesmo Eu admito que eu sou fraco Agora você Você não admite Não Peraí Vai fazer o que? Bater? Eu vou chamar o Golden Fred Pra despegar Vai chamar nada Vai chamar nada Ah é? Eu vou chamar Quer ver? O Golden Fred Ele vai vir Você quer que eu chamo Se eu chamar ele três vezes Ele vai vir Tá, mas vá Só faltam duas Você quer que eu chame ele de novo? Vá Quer ver? O Golden Fred Falta mais Eu tô persistindo ele chegar É porque falta mais uma Você só fez duas É Vou chamar ele de vir A terceira Se você não sair daqui correndo Vá Quero ver Tu ouvido Tem certeza? Uhum Vá O Golden Fred O que é ele garoto? Eita Eita Não Não Ele tá de perto o bando Porque ele é fraco É Não foi pra você não, né? É nada não, Golden Fred Pode voltar Só queria ver se você tava aqui mesmo Tá vendo? Agora Se você já entendeu Então é melhor você ralar a peito daqui Antes que o Golden Fred já já Ele deve chegar Se eu ralar a peito daqui Eu vou acabar com a chica Mentira Eu vou Vamos ver o que é que o Ipo tá querendo ali Que ele tá É o que Ipo? Tá mexendo a mão por quê? Pega aí Coisa chata Eita Para aí Tá bom Tá bom ver o que é que ele quer Que é? Fica mexendo a mãozinha Coisa chata demais Eu hein Mas tá bom Tá bom Pelo menos Eu consegui Segurar a barra do Pigpet por hoje Mas E se ele resolver acabar com os Tóis animatronicas Enquanto eles estiverem desativados E eu hein Tá E aí tem mais outra coisa Por que a chica escreveu essa carta aqui pra mim? Por que ela fez isso? Ai Será que vai ser a mesma coisa Do que a Fantime Chica Andando do parque de animatronics? Ai cara Eu não suporto mais isso Não acredito Que a Tóis Chica Está apaixonada Por mim E aí E aí Obrigado.